Música 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 Então nós ficamos com a máscara Olha como é uma ambiência E aí ó E aí ó E aí ó E aí ó Vale E aí ó Amém. 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 E aí Edithi E aí Música 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 E por que você me deixa você? Que eu estou com o meu coração E ai? Eu me amouro Eu me amouro E ai? Que ela? 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 Cга, Oh! O RECZEILA O RECZEILA O RECZEILA O RECZEILA O REC ZEILA O RECZEILA E, 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 E E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí E aí Música Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Em bela de l'ambiante Vocês me chamam de futebol Eles me chamam de futebol Eu não tenho de futebol Em bela de l'ambiante Vocês me chamam de futebol Eles me chamam de futebol Eu não tenho 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 de futebol E aí E aí Música Música Música